Muitas pessoas precisam de muitas e muitas provas para poder acreditarem, né? Não basta apenas ali terem alguns relatos, ter, por exemplo, nesse caso aqui, ter a Bíblia completa sobre tantos eventos que aconteceram e tá tudo ali, e mesmo assim muitos olham e falam, não, isso aí não aconteceu, né? Então vão atrás daquelas buscas históricas, né, arqueológicas e tal. O vídeo de hoje eu quero trazer diferente dos temas que eu trouxe essa semana, porque é algo bem curioso, um papiro muito antigo, já vou te falar a idade, foi encontrado e nele está ali ao que parece ser o primeiro ou o segundo milagre de Yeshua, Jesus. Então esse papiro tem ali o nome e parece que era uma escola cristã e alguém que escreveu estava treinando a caligrafia e escreveu esse texto, um texto muito interessante. Então você que está assistindo, eu peço que compartilhe aí nos grupos, manda nos grupos da igreja, da família, para os amigos, para que vejam esse vídeo que está bem interessante. Então já dê o like, se inscreve no canal e ative as notificações, vamos lá? Só lembrando, gente, que a nossa rifa está de pé, tá bom? Para quem estava perguntando, primeiro link aqui na descrição, um iPhone, um smartwatch ou R$6.000 no Pix, combinado? Então entra aí no primeiro link, participa que está chegando o grande dia, fechou? Vamos lá então aqui para a matéria em si, aonde está o papiro. Eu já começo aqui com o papiro, olha só que legal. Eu, pelo menos, gente, eu gosto muito dessa questão também arqueológica, né? Ver a história, ver os monumentos históricos e você vê coisas tão antigas, né? Como até agora. Agora, nós estamos na Itália e vimos várias coisas tão antigas. Você vê tipo de 1.400 anos atrás, 2.000 anos. Cara, isso você viaja no tempo, realmente. E aqui está um papiro de mais de 2.000 anos. 2.000 anos. Olha isso aqui. 2.000 anos. Então ali está escrito. Olha que legal. O que é que está escrito? E veja, não é um site religioso, tá? Esse é o Daily Mail. Especialistas descobrem registro mais antigo da infância de Jesus após decifrar manuscrito egípcio de 2.000 anos. Opa! Olha agora. A cópia mais antiga conhecida de uma história incrível sobre Jesus, realizando um milagre quando criança, foi descoberta rabiscada em um antigo manuscrito egípcio. O papiro de 2.000 anos, um material que antecede o papel, conta a história menos conhecida da vivificação dos pardais, quando se diz que o Messias de 5 anos transformou pombos de barro em pássaros vivos. Uma história também referida como o segundo milagre. Então dizem que é o segundo, dizem que é o primeiro. Então veja, nós sabemos que existem algumas discussões em torno da Bíblia, em torno desse período, por exemplo, da infância de Jesus. O que é que aconteceu? Onde ele esteve? Sabemos que ele esteve no Egito, sabemos que ele esteve em outros lugares, mas o que aconteceu realmente nesse período? Bom, a falta de jeito da caligrafia levou os pesquisadores a acreditar que provavelmente foi escrita como parte de um exercício de aula em uma escola ou comunidade religiosa no Egito no século IV ou V, que era uma sociedade cristã naquela época. Está vendo? Acredita-se que a história original do milagre de Jesus tenha sido escrita por volta do século II como parte do Evangelho da Infância de Tomé, um livro que detalha a juventude de Jesus que acabou sendo excluído da Bíblia. Então veja, aqui entra também um outro ponto de grande discussão. Muitos falam que não, são os livros apócrifos, esses livros não contam, foi deixado de fora, isso não é verdadeiro e tal. Mas veja, há dois mil anos já estava escrito. E se referindo a este período que era recente, vamos dizer assim, muito mais recente que agora. É ou não é? As memórias, as histórias estavam mais vívidas, mais frescas e etc. Aí é questão também de acreditar. Mas o papiro é real, né? Bom, e segue. Mas até essa descoberta, o primeiro exemplo escrito do Evangelho datava então do século XI. Até agora, o papiro havia permanecido despercebido na Biblioteca Estadual e Universitária de Hamburgo, na Alemanha. Especialistas disseram ao Daily Mail que encontraram os papiros enquanto analisavam os manuscritos e notaram o nome Jesus no texto. Foi pensado para fazer parte de um documento cotidiano, como uma carta particular ou uma lista de compras, porque a caligrafia parece muito desajeitada, disse ali um dos especialistas. Notamos pela primeira vez a palavra Jesus no texto. Depois, ao compará-lo com vários outros papiros digitalizados, decifrâmulo, letra por letra e rapidamente, percebemos que não poderia ser um documento cotidiano. Então, era já um outro tipo de documento, como eles trouxeram. Então, veja, isso aqui também é um exemplo, meus amigos, que eu sempre falo, né? Imagine só o que existe aí de documento, de artefato, que está tudo muito bem guardado, tudo muito bem escondido da humanidade e que traz provas e mais provas de todo tipo de assunto, de várias coisas e que muitos poderiam mudar até mesmo a história como conhecemos. Essa é a verdade, porque muito do que nos é passado, como essa carga cultural, histórica, os ensinamentos, está errado. Essa é a verdade. Muitas coisas, isso no geral que eu estou falando, está errado. Então, se você pegar, com certeza tem registros, por exemplo, vamos pegar um tema polêmico aí, pirâmide do Egito, né? Várias outras coisas que estão muito bem guardadas. Mas, quando que a humanidade vai ter acesso a isso? Talvez nunca, né? Essa é a verdade. Então, esse aqui estava muito bem ali, para, de repente, os caras foram analisar e viram o que se tratava. O Evangelho da Infância de Tomé descreve a vida de Jesus dos 5 aos 12 anos e foi escrito durante o século II como uma forma de preencher as lacunas de sua juventude. Mas, este Evangelho foi emitido da Bíblia, omitido, né? Porque foi considerado inautêntico. Então, aí é onde entra a grande discussão, né? A Bíblia também pretendia focar exclusivamente no ministério de Jesus, nos milagres e no que levou a sua morte na cruz. Na história do Evangelho, Jesus tem apenas 5 anos e brinca num riacho, enquanto molda 12 pardais de barro macio na lama no leito do rio. Quando seu pai José percebe o que ele está fazendo, ele repreende Jesus e pergunta por que ele estaria moldando barro no sábado, um dia sagrado e de descanso e adoração, né? Porque ele era judeu. Em resposta, Jesus ordena que as figuras de barro voem como os pássaros. O que eles fazem, disse ali o professor. Então, veja, né? Nós temos aí, então, esse relato num papiro de 2 mil anos. Então, o que mostra que esse Evangelho também, que é controverso e que está fora da Bíblia, também é bem antigo. Por quê? É uma cópia. Então, ali um treinamento de escrita. E eles levavam ali, então, naquele momento, naquela região, este a sério, né? Este trecho. Então, eu achei muito diferente, muito legal trazer esse tema aqui para gerar uma discussão sadia. Eu sei que tem muita gente que vai opinar que acredita que é isso mesmo, outros que não, mas sempre de uma forma sadia. Vamos comentar aí, deixe a sua opinião aqui. Eu acho que isso é mais uma das provas que a gente tem que sempre trazer, sempre colocar, sempre relembrar. Tá certo, gente? Então, comenta. Dê o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Se você quer mais vídeos assim também sobre esses temas, também comenta sobre isso, que eu vou dar uma lida aí nos comentários, tá bom? Então, participa aí da Rifa. Primeiro link na descrição. E também tem o meu canal no WhatsApp, onde eu mando lá também conteúdo, que está aqui na descrição também. Então, participa aí. Já passamos das 600 pessoas, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.